É rapaziada, mais um videozinho para vocês aí, estamos gravando, olha os molecotes aí fazendo o ajuste do som, bora meu filho, olha aí ó, vai bora batido lá rapaziada vou colocar a GoPro aqui ó, vocês vão ver toda a reação da rapaziada aí, duas favelas, vambora Ah, o pau vai quebrar hoje hein, aí ó Já era fi ó, bora, 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 ó Ó Toda a positividade remando contra a maré É assim que é Maladro é maladro e maré Coração de vagabundo bate na sala de terra Toda a positividade remando contra a maré Por causa dela eu parei de dar um trago Felicidade mostrou na melhor hora Esquece a tristeza que já foi embora Esquece a tristeza que já foi embora E aqui são várias fitas Baco de madeira Nós já vivemos foi por vários dias E depois já... Cara, cara de brava Que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada E as vezes ela chuta Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Daquele jeito Voltei pras putas Voltei pras putas A caraça é a taca chuta Juntos da puta Voltei pras putas Ficando no dia When my Maserati sports car Got no stress I've been through all that I'm like a marbo man So I keep going back Wish I could roll on back To that old town road I wanna ride Till I can't Yeah I wanna take my horse To the old town road I'm gonna Ride From Gucci Right there on my booty Can't nobody tell me nothing They can't tell me nothing Can't nobody tell me nothing They can't tell me nothing Yeah I wanna take my horse To the old town road I'm gonna Ride Till I can't no more I wanna take my horse To the old town road I'm gonna Ride Till I can't no more Head down Cross town With a Lido Oh Oh Tem skunk Pra as garota Camarote Envolvido Yeah Tudo lindo Oh Oh Que tem skunk Pra as garota Camarote De batido É Tá tudo lindo Oh 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 Na viada Dança uma carana E na cara de pau Quando ela embarcou Comigo postou foto No Insta Gente com amor Isso vai dar B.O. Eu digo com razão O carro da novinha trouxe mal repercussão Se antes rejeitava Hoje trava me tromba na rua Ação de se iludir Afirmo o que passou Hoje tu avistou Na festa penso besteira Pra chamar minha atenção Troca de qualquer maneira E apesar de tudo Do nada a vida mudou Como já ouvi As mencionadas Em algumas palavras Jamais rejeitadas Por muitos Mas hoje sei as verdadeiras faces Se tá querendo amor Me esconde Espero que não me ache Se tá querendo amor Me esconde Espero que não me ache É o Tide Pereira Original Vixe Fodeu 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 Já tava nem outra barata Essa amiga que caiu Fodeu 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 Elas vão provar Fodeu 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 Como que eu tô? Tranquilão, como que eu tô em brasa não. Quando bate o grave ela não fica parada, quando bate o grave ela não fica parada. Vem com a raba safada, vem com a raba safada. Vem com a raba safada, tá na disposição, doido não não te coxa, só não quer saber de nada no baile da quebrada. Quando bate o grave ela não fica parada, vem, 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 vem. Vem com a raba safada, vem com a raba safada, vem com a raba safada, vem com a raba safada.